Pode colocar piranha, pode colocar no seu MP3 aí Que vai dar ele, o homem com o brabo, o Pedrão da 10 Ah, tá ouvindo? Já vai ver esse nome, hein? Esse é o de D-Pedrão da 10 O moleque é brabo, só as qualidades, hein? Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se eu não é fora eu vou subir Que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Pela vez eu saio de casa, só pensei em dinheiro, será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? De todas as dores, pôs rasturada E muitos acharam que eu não ia vencer Mas eu corre valer Hoje o bonde só dá risada Cê esquece que um dia a vaca foi magra Hoje aberto, boca afestada Sempre na rua e nunca dá manchada Cês paga de malandra fachada Minha vida tá muito agitada Suor Todo dia eu que deixo a minha conta forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Ásas caíram sem perdão e sem medo Deus me guia e nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coragem Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Terrorizamente É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu me desci de noite é que eu vi você mandar mensagem Pra um cara que dizesse amigo, mas sei que não é verdade Na noite se esprezou no sol intenso Eu só vejo maldade dentro dos seus olhos azuis Eu vou falar que ela tá saindo com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fico de amigos Mesmo no perigo eu te avisei E eu não precisava de você Nada pode me parar, eu te falei só puta Mesmo a faz melhor, mas nunca faltou luta Meu IPH tá onde o TIG tá Dinheiro foi feito pra onde tá Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na minha hora eu vou subir É, é, que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Ah, tem que te machucar No sofá da sala Te deixar maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem alça Quando tensão caça Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E me laca a fala, eu vou precisar de uma sala Essa bunda chama atenção por toda a favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma nela Eu vejo que a minha distração Mas eu não vou, vou olhar na sua mão Não, 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 não Eu vejo esse golpe, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na minha hora eu vou subir É, é, que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho